Olores, a socorrência partiu através das informações compartilhadas entre o Batalhão do Comando de Operações de Divisas e também o Batalhão Rural da Polícia Militar do Estado de Goiás. Quando nós chegamos a esse suspeito aí de 22 anos, a nossa equipe abordou o mesmo ali no setor Parque Amazonas. Durante a entrevista com o mesmo, ele nos relatou já que tinha duas passagens pelo artigo 28 do tráfico da lei de drogas, que seria o usuário, relatou também para a nossa equipe que estaria cultivando em seu apartamento algumas plantas de maconha na qual ele teria a intenção de estar comercializando. Diante dessas informações, ele levou a nossa equipe até a sua residência, um apartamento ali mesmo no setor Parque Amazonas. Durante a busca domiciliar, em um dos quartos foi encontrada uma estufa e 11 vasos com a planta maconha, além de algumas sementes da planta também, prontas para plantio e insumos para utilizarem nessas plantas. Agora, Tenente, vendo ali estufa, tem até alguns equipamentos especiais, luz especial ali para isso, é uma pessoa que tem conhecimento disso, né? Ó, Ares, ele alegou para a nossa equipe que tem adquirido esse material na internet, onde ele estaria buscando os conhecimentos para o plantio e cultivo, tentando fazer aí uma maconha melhorada para conseguir um preço mais elevado na venda da mesa. Já tem antecedentes então, Tenente? Duas passagens por usuário. Olha aí, o camarada cultivando maconha no apartamento dele no Parque Amazonas, em Goiânia, né? Então, esse é o resultado de uma operação. O Tenente vai falar de uma outra situação que a gente está acompanhando também, que veículos de carga, né, adulterados, foram apreendidos na região norte de Goiás. Fala desse caso para a gente, Tenente. Isso mesmo. Uma de nossas equipes estava realizando operações de divisas na região norte do estado, já nas proximidades da cidade de Porangatu. Durante um de nossos bloqueios, foram abordados duas carretas, sendo um bitrem e um monotrem. Durante a identificação veicular, foi constatada adulteração na numeração dos mesmos. Nossa equipe, então, conduziram esses veículos juntamente com seus motoristas até a delegacia de Porangatu, onde eles foram apresentados à autoridade policial, ficando à disposição da justiça. Qual é a situação dos veículos? Os veículos estavam com o chassi pinado, né? Eles utilizam muito isso hoje, modificam a numeração do chassi e esquentam através daquela documentação que é furtada ou roubada nos pequenos serietrans dos interiores. Então, eles vão lá, né? Raspa a numeração original, aí eles fazem uma outra numeração e aí compram aqueles espelhos verdinhos aí em alguns detrans, serietrans que são vítimas de crimes e aí faz uma documentação. Então, à primeira vista, pela documentação, seria um carro legalizado, né? Exatamente. À primeira vista, olhando, sim, mas com a busca veicular intensificada, feita pelos nossos policiais, e foi constatada essa adulteração e esse crime de adulteração de veículos. Exatamente.